Fala meu povo, estamos de volta e olha só, quero pedir para você participar, até 11 horas está faltando o que? Está faltando quase 6 minutos aí, então tem 6 minutos de programa aí quase para você estar falando comigo, mandando aí o seu recado e nós vamos para mais um WhatsApp que chegou aqui para o nosso programa. Oi, bom dia, aqui na comunidade Rei Davi somos ameaçados, temos que pagar senão os traficantes ameaçam, aqui quem manda é traficante, rapaz, passou o Alexandre, o homem que cobra água, rapaz, tem um camarada que, meu Deus, é nessas invasões que os traficantes se aproveitam, minha gente, para cobrar pedágio, para manter a proteção aqui no setor, para manter a proteção aqui na área, tem que pagar 30 reais aí, senão você vai ser mandado embora, tá ligado? É desse jeito que o traficante age, é, em todas as invasões de Manaus, praticamente nesses bairros aí que surgem novos, que você diz, ah, eu nunca ouvi falar desse bairro, é, isso aí é invasão, tá certo? Aí os camaradas chegam lá, né, porque isso, minha gente, as invasões são tomadas pelo tráfico de drogas, não adianta, não adianta dizer aqui para mim que não, tem, os camaradas se aproveitam da fragilidade das pessoas, né, para chegar lá e mandar tranquilidade para a galera, tá certo? É desse jeito, é desse jeito que o camarada faz, entendeu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a senhora que mandou, o senhor que mandou, essa denúncia vai lá para a Rocam, e os camaradas que mantém a tranquilidade, vão ficar tranquilos atrás das grades, tá certo? É desse jeito, tá bom, meu povo? Olha só, 10h53, e em Paritiz, a polícia militar prendeu uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, hein, rapaz, no Itaúna 2, é, rapaz, os bairros lá são diferentes, né? Quem trouxe as informações aí para a gente foi o Goni Belchior, diretamente da Ilha Tupinabarana. Olá, Luiz, olá a todos, bom dia. Luiz, aqui em Parintins, cinco homens foram presos no final de semana pela Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar, e eles são suspeitos de traficar drogas num bairro da zona sul de Parintins, o bairro Itaúna 2. São três adultos e dois menores. Os adultos são Bruno Henrique Rodrigues Mesquita, de 20 anos, Kevin Gonçalves Santarém, de 23 anos, e Francisco Silva Caldeira. Os outros dois menores são de 16 anos, ambos. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima via linha direta da PM informou que na rua 6 do bairro Itaúna 2 estava acontecendo venda de drogas e que no mesmo local havia também peças de motocicletas roubadas. Imediatamente a equipe dirigiu-se ao local indicado, uma residência, e ao chegar lá os elementos tentaram empreender fuga, uns pulando os quintais e outros entrando nas residências. A guarnição fez acompanhamento e conseguiu capturar na rua seguinte, na rua 7, do mesmo bairro, os dois menores. Os policiais então retiraram de dentro da residência, com autorização da proprietária, Kelvin, Bruno e Francisco. Em abordagem pessoal a Kelvin, foi encontrada uma porção de maconha com Francisco, foram encontrados quatro trouxinhas, possivelmente de pedra oxi, e com Bruno nada foi encontrado. A polícia encontrou também uma saca contendo duas rodas de motocicletas, além de uma serradeira maquita. Indagados sobre qual a procedência desse material, nenhum soube informar a polícia. Eles foram encaminhados aqui para a terceira Jeep e os procedimentos cabíveis foram aplicados aos mesmos. Volto com você no estúdio. Alô, Rony Belchior, meu amigo. Tava descansando o feriado? Ou será que os camaradas que foram presos eram teus parentes? Porque tava triste, varão. Pelo amor de Deus. Né, tá com clima de velório? Pelo amor de Deus. Essa é notícia boa, Rony. Tem que tá sorrindo, tem que tá... Rapaz, sé que quando elas foram presos aqui, paritistas, por conta que eles tavam vendendo droga. Era uma quadrilha, meu povo. Olha só, o fogo tá atrás da gaia assim, Rony. Ô, Rony. Pelo amor de Deus, mano. Tenho certeza que isso daí vai mudar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sabe quem prendeu esses caboclos? Sabe quem prendeu esses caboclos? Foi quem? Força tática lá no interior. Isso, meu povo. A força tática tá no interior também. Tá certo? E continuando no interior, né, também do estado, em Manacapuru, minha gente. O casal foi preso com drogas, é. O homem disse que achou a droga molhada, né, e levou a droga para secar em casa. O camarada disse que a droga tava molhada. Eu disse, opa, vou enxugar e vou devolver pro cara. Gente, traz aqui pra mim na tela do Namira. O casal foi preso por volta de meio-dia, na rua Gaivota, no bairro São João do Meriti, aqui em Manacapuru. No local, os policiais encontraram um quilo e meio de oxi, além de R$ 170,00 em espécie. Uma denúncia anônima levaram os policiais até a residência do casal. Os acusados foram identificados como William Gomes, de 33 anos, conhecido como colombiano, e Marciene Ferreira Lima, de 41 anos. Ele não conseguiu explicar a origem da droga, estava na posse dele, né, Então, entendemos ali que, naquela ocasião, pelo menos, as circunstâncias levavam a crer que realmente ele que tava traficando. Eles foram trazidos aqui para o primeiro DIP, onde foram autuados por tráfico de drogas e ficarão à disposição da justiça. Esse aí é o Marcelo Bezerra, novo correspondente de Manacapuru. E olha só, o delegado não quis apresentar a dupla, o casal aí, né, o famoso amor bandido, porque, segundo ele, aquela portaria que estava valendo antigamente, que nós falamos aqui no programa, de que não poderia mostrar o criminoso, não poderia apresentar, né, eu acho que ele não sabia que já havia sido derrubado, né. Então, delegado, da próxima vez, facilita o nosso trabalho, a gente quer mostrar a cara desses bandidos, né. A população precisa conhecer essa bandidagem, né, saber quem são para não cair no golpe, para não ser vítima desses camaradas. Agora eu quero perguntar, é para o delegado ter deixado com ele a droga, né, para enxugar, aí disse, ó, vai enxugar aqui dentro do presídio, aí vai ficar com você, mas vai enxugar, tá certo? É um amigo que conversa fiada, é essa? Conversa fiada, não, eu trouxe para cá, porque eu enxugar a droga. Tu já fez isso na tua vida, baixinho? Hã? Enxugou a droga para alguém? Não, né? Hã? Para que camarada vai enxugar a droga? Sabe que não é ilegal? Hã? Diga assim, meu amigo, ó, não vai dar para enxugar nada, não. Pega, fica aí com isso daí molhado mesmo. Ah, cara, que conversa fiada, meu parceiro, agora você vai ter muito tempo para pensar no que você fez, enxuga a droga, enxuga a camisa, enxuga a calção, enxuga a sua roupa, enxuga o que você quiser, né? Agora atrás das grades, vai ser desse jeito, tá certo? Ah, tem essa matéria aqui, meu diretor? Então vamos chamar, olha ainda, dois minutos aqui, ó. Usuários de drogas entregaram uma boca de fundo comandada por casal em Capiranga, próximo de Itacoatiara. No local os policiais encontraram mais de um quilo e meio de produto de entorpecente. Lindo, né? Bárbara Mitoso tem as informações aqui na tela do Namir. Os policiais militares de Capiranga estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando viram o homem em atitude suspeita. Ele estava em posse de uma porção, uma trouxinha de oxi, então ele logo entregou para os policiais durante a abordagem que ele era usuário de drogas e ele havia comprado de um casal. Então, ele levou os policiais até a residência desse casal, onde eles faziam essa comercialização. Quando chegaram na residência, os policiais então encontraram o Mayron Alencar e a Elkiane Marx. Com eles estava um quilo e meio, mais ou menos, de entorpecentes de maconha tipo skunk, também tinha 500 gramas de oxi, além de outros entorpecentes e materiais também, que supostamente teriam sido trocados por conta de trouxinhas de entorpecentes. A polícia então levou esse casal para a delegacia do município e apreendeu todo esse material. Dentre esse material tinha até uma motocicleta. Volto com você ao estúdio. Os camaradas entregaram boca de fume, a gente. Pelo amor de Deus. É segunda-feira, meu povo. O feriado não deu para descansar direito. Os camaradas entregaram boca de fume, olha só. Ricardinho, coloque uma música de amor e paixão, porque nós apresentamos dois casais. Tem mulher que sonha em casar com príncipe, tem mulher que sonha em casar com político, eu também não entendo isso aí. Tem mulher que sonha em casar com ator, tem mulher que sonha em casar com jornalista, tem mulher que sonha em casar com cinegra, mas tem mulher que sonha em casar com traficante. Aí, ó. Aí, ó. Ela pensando, né? Eu acho que ela estava olhando para baixo, que ela estava pensando, meu Deus. Para que eu fiz isso na minha vida, né? Aí, olha que coisa linda e maravilhosa. Olha o tesouro deles. Olha a herança. É nesse clima, minha gente. É nesse clima que eu chamo o meu querido amigo Alex Costa, minha gente. É. Coloca de novo aí, Ricardo, uma música aí. Mas deixa bem baixinho de leve. É que eu quero perguntar para o Alex Costa aqui. O que você acha, Alex Costa, da mulher que sonha em casar com traficante? Eu acho lindo. É o amor, né? O amor invade fronteiras. Eu acho tão lindo. Eu acho maravilhoso que essas pessoas, quando se juntam, parece até que é o cupido, não é? E elas estão destinadas ao mesmo lugar, né? Aquele lugar de eternidade, junto com o capeta, né? Botando assim dentro, né? Oh, 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 oh. Ó, isso quando não acontece em vida, né? Acontece depois de morto. Mas acontece em vida também, que a gente viu aí, nessa matéria da boga de fumo, né? Então pode acontecer em vida também. Bom dia, bom dia pra você. Boa segunda. Um abraço pra você. Obrigado.